É uma situação que evidentemente exige uma explicação do governo dos Estados Unidos da América. Nós tivemos a violação denunciada de dados da presidenta Dilma, agora da Petrobras, práticas que evidentemente não são adequadas a países que mantêm uma relação de amizade, de parceria estratégica com o Brasil e os Estados Unidos. Então, portanto, nós aguardamos a explicação do governo norte-americano prometida para o próximo período, justamente para que nós possamos saber exatamente o que está acontecendo e por que tudo aconteceu. O ministro Pepe quer ir à Rússia conversar com o Snowden, porque acha que ele é a fonte primordial para explicar várias coisas que ainda não estão claras. Você acha que é preciso ir mesmo ou não tem necessidade nesse momento? Obviamente, aqueles que estão conduzindo o inquérito policial devem saber o que é melhor para investigação. Mas também é claro que situações dessa natureza exigem todo um tratamento diplomático que não pode ser objeto de desconhecimento do governo brasileiro. Nesse momento, nós aguardamos a explicação do governo americano, justamente para que nós possamos avaliar as medidas que poderão ser tomadas. E tem existido um período de resposta para esse pedido de resposta? Houve um entendimento do próprio presidente Obama com a presidenta Dilma, que nesta semana, na quarta-feira, haveria uma manifestação do governo norte-americano. Vamos aguardar essa manifestação para que nós possamos, então, avaliar qual deve ser o posicionamento do governo brasileiro. Senhor ministro, enquanto isso, o que dá para fazer aqui para proteger os dados? O que pode ser feito para não ficar tão exposto ou tão vulnerável? Nós já temos todo um conjunto de iniciativas que estão sendo debatidas e discutidas pelo governo, seja do ponto de vista legislativo, como nós já falamos, seja do ponto de vista de políticas na área empresarial e de desenvolvimento tecnológico, que, evidentemente, o governo já estrutura. Nós temos leis importantes que já estão tramitando no Congresso Nacional e que precisam ser aperfeiçoadas dentro desta ótica. Temos projetos de lei que devem ser encaminhados ao Congresso Nacional. Então, portanto, há todo um conjunto de medidas que o governo já se estrutura, obviamente, para enfrentar o problema. Mas vamos aguardar a avaliação da resposta do governo norte-americano para que nós possamos, então, tomar as medidas certas em relação aos fatos que, naturalmente, precisam ser explicados. Agora, escolher exatamente a Petrobras, né, ministro? Exatamente na época do pré-sal, que tem aqueles dados mais importantes, é mexer muito na ferida, né? Se confirmados os fatos, obviamente, aponta para uma possibilidade de uso empresarial que é lamentar. O governo americano sempre negou essa autorização. Eu próprio, quando estive com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, tive a palavra dele de que os Estados Unidos não usavam, em momento algum, a interceptação para finalidades empresariais. Por isso, o nosso desejo de, o mais rapidamente possível, termos uma explicação efetiva do governo norte-americano em relação ao que foi feito e por que foi feito. Alguma objeção de prestar proteção ao jornalista e ao namorado dele? Veja, já foi solicitado pela CPI do Senado Federal, eu tive em contato com a presidenta da CPI, a senadora Vanessa Graziottinho. Já o nosso superintendente esteve com o jornalista Greenwald e está se discutindo os termos em que essa segurança deve ser feita, porque nós também temos que respeitar um pouco a vontade da pessoa, que é objeto da proteção. Não podemos fazer nada contra a vontade dele. E é um pouco de uma proteção diferente do que a polícia está acostumada, né? Porque a polícia muda a identidade da pessoa e leva para um lugar incerto e não sabendo. Veja, uma coisa é a proteção nos moldes ideais que nós entendemos que devem ser feitas. Outra coisa é a proteção a partir de um posicionamento da pessoa que não quer uma proteção integral nos limites que a própria legislação brasileira autoriza. É por isso que nós iniciamos, já tivemos um diálogo preliminar com o senhor Greenwald, através do nosso superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. e voltaremos a buscar com ele um termo que permita, obviamente, nós termos uma saída para essa questão da sua segurança. Mas ele está sendo ameaçado mesmo. Não, houve uma preocupação, houve uma preocupação da CPI, pedindo um ofício que foi dirigido a mim, a proteção, imediatamente nós tivemos um contato, inclusive na presença da senadora Vanessa Grajotin, entre o jornalista Greenwald e a Polícia Federal, onde nós captamos, basicamente, aquilo que ele nos colocou. Nós não vamos colocar de público absolutamente nada, é uma questão de privacidade e também de segurança, que se requer sigilo. E, portanto, nós estamos mantendo o diálogo para verificarmos a melhor forma de protegermos o senhor Greenwald, de acordo com aquilo que nos foi solicitado pela CPI do Senado Federal. Ministro, só nos escândalos, rapidinho uma palavrinha. De que forma eles vão auxiliar, então, no combate ao crime organizado nesses estados que Dimitro fez com outros países? Cada vez mais o combate ao crime organizado exige um preparo tecnológico por parte do poder público, das polícias e das forças de segurança para que enfrentemos essa realidade. Esses equipamentos são equipamentos moderníssimos que vão dar um auxílio fantástico para as polícias de todos os estados poderem encontrar drogas, encontrar armas e detectar situações de ilícitos que têm que ser combatidas. Portanto, o Brasil se volta cada vez mais para o aperfeiçoamento tecnológico na busca do combate à criminalidade. das raoso das chuvas e cenas legais. E aí E aí E aí EU